Oi, gente, nós vamos rapidinho, meninos, já volto com vocês. Edu, vamos trazer a Renata Agostini aqui para o nosso telão, porque ela tem apuração. Gente, no papel, no papel, no papel, o orçamento do ano que vem, elaborado pelo governo, entregue a proposta, né, está prevendo o Auxílio Brasil de R$ 400, não R$ 600, então, está lá, papel passado, o orçamento vai trazer o Auxílio Brasil de R$ 400, não de R$ 600, e também não contempla a promessa de isentar de imposto de renda quem ganha até R$ 5 mil. Então, no papel, o orçamento é de R$ 400 e a isenção do imposto de renda não existe, como diria o padre Quevedo. Renata, com você. Agora você até resgatou aquele meme que você disse que ninguém entende, mas vê, as pessoas entendem, Daniela, gostei muito, é isso, gente. Você que acompanha aqui o R$ 360, já sabia que, apesar do presidente Jair Bolsonaro ter indicado com a manutenção do Auxílio Brasil em R$ 600 e com essa ampliação da faixa de isenção do imposto de renda, lá na economia estava todo mundo olhando isso e falando, olha, não sei de onde vai sair esse dinheiro. Pois bem, o governo tem até o final do mês para enviar ao Congresso a proposta do orçamento para o ano que vem. Mas, tanto a economia quanto o Palácio do Planalto já sentaram e já definiram as principais balizas desse documento, dessa chamada peça orçamentária. E o que ficou decidido? Auxílio Brasil em R$ 400. Tabela do imposto de renda não se altera. Mas, para não entrar em choque total com o que o presidente Jair Bolsonaro tem falado, ele transformou isso em promessas de campanha, a solução encontrada pelo governo foi sinalizar com um compromisso de sim, colocar o Auxílio Brasil no ano que vem em R$ 600 a partir do próximo ano. Uma negociação que está para frente. Onde que isso vai estar escrito? Na mensagem do presidente ao Congresso. Então, basicamente, eu mesmo com o imposto de renda, basicamente o que o governo está fazendo é, não estou enxergando espaço aqui para viabilizar isso agora, mas no ano que vem a gente vai lá e vai sim ver como viabiliza isso. A ideia do time de Paulo Guedes, ministro da Economia, a gente contou lá atrás, era vincular o espaço para fazer isso, para dar um reajuste permanente, manter esse benefício do Auxílio Brasil em R$ 600 e também aumentar a lista de quem não paga o imposto de renda, há uma reforma tributária. Mas, para fazer essa reforma, não é no orçamento que se resolve, teria de ser no ano que vem. Então, o que Dani disse, no papel ali escrito na peça orçamentária, Auxílio em R$ 400, não há aquela ampliação da tabela do imposto de renda, mas o governo vai fazer uma indicação na mensagem de que pretende sim promover essas alterações. Mas, mais novidade aqui nessa peça orçamentária, no orçamento, o governo quer colocar ali, prever um superávit. Gente, o governo está projetando que vai fechar no ano que vem, terá as contas do governo federal no azul, pela primeira vez em 10 anos. A última vez que a gente viu as contas fecharem no azul, que é o chamado superávit, o que é isso? É quando as receitas do governo, a arrecadação com impostos, a arrecadação como um todo, supera as despesas. Isso não acontece desde 2013. 2013 foi o último ano, 2014 já entrou no vermelho, o déficit, portanto, que a gente vem acumulando em todos esses anos. Mas o governo está prevendo, nessa peça orçamentária, um pequeno superávit. Gente, é interessante que tanto as fontes no Palácio do Planalto quanto na economia repontuaram isso. É um leve superávit, é um pequeno superávit, mas ele está lá. E, por fim, gente, como fica o funcionalismo? A gente já tinha dito aqui também que a intenção do governo era já prever sim reajuste aos servidores, algo que ele não deu nesse ano. Mas já está definido o quanto vai ser. Há a intenção de reservar cerca de 10 bilhões para esse reajuste. O governo já vai definir quem vai receber quanto, como é que essa história vai se dar? Não. Mas já vai deixar claro ali que tem 10 bilhões reservados para, sim, contemplar com reajuste ao funcionalismo em 2023. Dani, uma última informação que eu também achei muito interessante. Segundo o integrante do Palácio do Planalto, que estava me relatando essas últimas deliberações sobre o orçamento, a ideia é, inclusive, dizer aos servidores que esse aumento pode ser maior, caso a conjuntura, caso a economia demonstre um resultado melhor do que eles esperavam. E eles podem lançar mão de um parcelamento desse reajuste para tornar esse agrado um pouco maior. Promessas. Promessas. .